Um amor roubado, continuação criada pelo Mizuki, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você está no canal aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gacha, muito importante, só aproveita aquele like seu maroto E assistindo a historinha até o final Vou deixar esse personagem aqui e se você saber o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos É um, é dois, é três e começou Gente, será que ela vai conseguir sobreviver? Disse ao Derek Só disse que você estava aqui, machucada Por que não disse o porquê eu estava aqui? Eu ia dizer o porquê eu estava aqui, mas o Derek já veio Perguntando se eu bati em você Ele não me deixou responder Por que ele acha isso? Tudo bem, Emily, eu não me importo Para de fingir que não se importa Eu sei que você fica muito magoado quando dizem isso pra você Te acusam do que não fez Você mesmo se acusa Quando vai contar a eles? E eles iriam acreditar em mim? Não, eles nunca acreditariam E por que eu não posso contar? Eles achariam que eu forcei você a falar isso Ele vai chegar logo E talvez o Rai chegue junto Fica aqui comigo, se ele chegar ele vai querer bater em você Para de tentar me proteger E para de tentar se levantar, vai te fazer mal Desculpa Vai bater nela de novo? Derek, para com isso Ele não me bateu Eu que me meti em uma briga Ele te forçou a dizer, não é? Você nunca Ele te batia antes Por que não iria fazer isso agora? Vocês podem me deixar falar? Desculpa, mãe Seu pai não tem nada a ver com o que está machucado Ele só está aqui me ajudando Eu que me meti em uma encrenca Começou há três meses Eu estava sozinha em casa Até que uma lado entrou E ela disse que eu tinha visto o rosto dela Porque sou um demônio E depois ela tirou a máscara E eu realmente acabei vendo o rosto dela Fizemos um acordo De que eu e ela iríamos ter uma luta em três meses Ela me treinou durante esses três meses Mas no final percebemos que estávamos apaixonadas uma pela outra Lutamos, mas ela estava com balas de matar demônio E aí eu vim parar aqui Seu pai chegou antes Porque ele já sabia disso E ele sabia o que fazer Porque contou para ele antes Porque eu sabia que vocês iriam fazer besteira Além de ficarem calmos para eu resolver Desculpa ter sido rude Mas era necessário Quero que parem de dizer essas coisas para o seu pai E não reclamem Ok, mãe E quem é a mulher que você se apaixonou? Ah, ela está lá fora Vocês devem ter visto ela Ela é uma raposa O nome dela é... Tempestade Nome peculiar Não é o nome verdadeiro dela É nome de Gang Nome de Gang Acho melhor vocês falarem com ela Ela vai explicar tudo Emily, você tem que descansar Não era para você estar sentada desse jeito Certo, me desculpe Escute, você poderia mostrar a tempestade para eles? Não precisa A gente acha ela sozinha Nossa, velho Desculpa se isso foi desagradável para você Tudo bem Eu não me importo Sei que você se importa Gente, que fofoca Ok, precisamos achar uma raposa com o nome de tempestade Deveria ter deixado o seu pai te mostrar quem ela é, né? Não A gente consegue achar ela sem ajuda dele Vocês são chatos, hein? Eu vou achar ela Não preciso Tempestade Tempestade Mizuki, não pode gritar no hospital Ih, é, né? Desculpa Quem está me chamando? Eu Você? Eu achei mesmo que a mamãe estava saindo com você Mas não sabia que era você De uma Gang Altas revelações, né? E pelo visto ela finalmente contou para vocês, hein? E aí, outro filho da Emily Eu já vi você, mas você nunca me viu E você é a Mizuki, né? A esposa dele Vocês são pais daquela pestinha Conhece a Lindy? Ok Eu tenho que explicar muitas coisas para vocês Ah, e aí eu liguei para o seu pai e ele veio Enfim Nunca imaginei que a minha mãe ia ficar numa situação como essa E ela mentiu para mim que ia na academia Amo mais a minha sogra Eu tenho que agradecer ao pai de vocês Ele conseguiu o remédio certo para ela Se não fosse por ele, ela estaria morta Acho que vocês deveriam agradecer também Não! Ele não merece Por que não? Acho que vocês não gostam dele porque ele separou da mãe de vocês Não Até quando eu tinha uns 14 anos ele batia nela Por motivos bobos E agora fica dando uma de bonzinho Eu pensava que ele era uma boa pessoa Acho que ele não é culpado Eu só falei, não precisam me olhar assim Eu vou dar um soco nele Aqui não Eu sei Terminei de passar o creme nela e coloquei a faixa no lugar Ok Por que a tempestade está me olhando desse jeito? Ah, já vi, imagino o que eles contaram a ela Oi sogrão Não é melhor você ficar de olho nela para ver se tem alguma reação? Sim, eu só vim falar como ela estava E... Oi Mizuki Por que ele fica estranho comigo? Porque ele não gosta de você Ele só gosta de si mesmo Eu vou fazer uma ligação Você pode ver lá a tempestade? Eu estou indo É, filhos da Emily Esqueci seus nomes Sabe, não tem problema se eu pedir ela em namoro, né? Eu não acho problema Concordo com a Mizuki Eu também Obrigado Só que eu nunca namorei e nunca pedi alguém em namoro Então vocês poderiam me ajudar? Eu ajudo Sou especialista em amor Espero que nenhum dos dois tenham batido no escote Oi Emily Oi Arco-íris Sagrinha Ela está machucada ainda E você vai pular nela? Eu sempre falo oi para ela pulando nela Mas agora ela está machucada Tive isso para você entender, hein? Oi para você também, Mizuki Eu vou deixar vocês conversando Vou acalmar os irmãos zangados Como estão os outros? Eles estão bem E a Cris? Por que está perguntando sobre ela? Ela é a última pessoa que todos querem ver Eu sei que todos vocês estão bravos com ela Mas eu entendo porque ela fez aquilo Ela não queria perder sua amiga de infância Não é motivo para perdoar ela Ok, certo Só me diga como ela está Só quero saber Ela não está mais morando na casa Alugou um apartamento e está vivendo lá Não está se comunicando com nós E nem a gente quer falar com ela Até o diamante? Ela é a última pessoa que quer notícias dela Ah, entendo Não se preocupe com ela Ela sabe se cuidar Uma vez ela foi sequestrada e voltou com o pé quebrado E será para me reconfortar? É uma maneira de dizer que ela consegue se cuidar E ela vai voltar viva Ok Por que nunca disse que seu ex-marido te batia? Ah, eles contaram Não queria que você soubesse Porque ainda fala com ele Você deveria ter denunciado ele Não é tão fácil quanto parece E a culpa não é dele Por que não? A mão dele foi sozinha? Era por isso que eu não queria que você soubesse Ok, vamos esquecer isso Eu vim aqui para te pedir uma coisa O que seria? E por que não pediu desde o início? Porque eu tinha umas coisas para falar com você Você sabe que eu amo você, né? Sim Você me ama também? Amo Então você quer... Namorar comigo? Ela foi rápido Achei que ela ia ficar bem nervosa E não, ela está de boa O Derek ficou muito nervoso quando foi me pedir namoro Você está tão séria Acha que eu vou dizer não? Um pouco Fala logo A sua resposta Eu estou ficando nervosa Eu quero sim Que bom que a Emily achou alguém Eita, você estava aqui desde quando? Acabei de chegar Ah, entendi Chego de fininho, hein? Bem, aqui é um hospital Não podemos fazer muito barulho Posso tirar uma dúvida contigo, sogrão? Claro Sabe, agora você está tão legal Antes você era mal malvado Sempre o cara fechado E tentando me machucar e tal Por que você mudou de repente? Eu nunca mudei nada Ah, tá Claro Eu estou falando sério Ela foi a única pessoa que não sabe de nada perceber isso Vou ter que estragar o clima deles E tenho que ver se a Emily Desculpa aí, casal Mas eu tenho que verificar a Emily Ok, depois a gente se vê, arco-íris Nesses últimos dias você está se sentindo melhor? Bem melhor Vou verificar, ok? Seu celular não para de apitar Não é melhor você Não, não Deve ser importante Lembrei o que estava acontecendo Está curando rápido Isso é bom É seu olho como está Não acabou os remédios E você esqueceu de falar Para mim, né? Não, ainda não acabaram E eu tomo todos os dias Que bom Gente, eu vou pausar aqui Só para falar para vocês O que eu lembrei Por que o celular Ele está tocando separar Lembra do episódio Do Jack Que o Jack estava ligando Para ele desesperado Era por causa disso Nossa, velho Agora tudo está se ligando Tudo faz sentido Que doideira Deixa eu ver então A porta está trancada Não quero que ninguém veja ele Não, eu não tranquei Mas vai ser rápido Ninguém vai ver Escute Quem vê Está mandando mensagem Você pode ver Meu olho depois disso Tá É o Jack Que fofo Ele fez o jantar Mas não posso ir lá comer Tenho que cuidar da Emily E já faz 5 horas Que ele mandou isso Espero que ele já tenha comido Estou cuidando da Emily Pode comer sozinho Pronto Podemos voltar Para o que estávamos fazendo Já fazia uma semana Que a Emily Estava no hospital O Jack recebia A visita de Travis Eita Onde ele vai Com tanta pressa Gostaria de saber É aquela cena Que ele chega Para ajudar o Jack Contra o Travis Dois dias depois Oi Emily Oi Scott O Jack está bem Da última vez Ele mesmo veio dizer Oi Emily A sua cabeça Ah, não é nada demais Já parou de doer Ah, que bom Não era só isso Que você tinha para falar Eu sei o que eu tenho que falar Tá Fica mais perto dela Quando você ficou machucada E o Scott Ficava 99% do dia Com você Eu fiquei E eu te xinguei Algumas vezes Me desculpa, viu Tudo bem Não precisa se desculpar Eu não se preocupo Mais com isso Eu e o Scott Não temos mais nada Somos só bons amigos Obrigado Viu Não precisava Ficar com ciúme Eu sei E se quiser Pode ficar com ciúme De novo Você fica fofo Com ciúme Cala a boca Você não sabe O que está falando Não É, ele está aberto Além do mais A gente está no hospital O que você disse Eu não ouvi nada Vamos caminhar um pouco Pelo hospital Já que você não caminha Faz uma semana Ok E o que O que você está fazendo aqui É meio complicado explicar A gente vai ser pais É o que queria contar Isso é sério Foi uma surpresa Para a gente também Desde quando Dois meses Parabéns Parabéns Obrigado Parabéns Jack, como você machucou a cabeça Longa história O Squid não bateu em você Bateu Não Eu e a Emily Vamos caminhar para lá Você pode contar Essa história para eles Ok Squid O que foi Você cansou Não É que Você não sente vontade De chorar às vezes Com tudo que aconteceu Com você Que Claro que não Eu não me importo Com o que eles dizem E para de achar Que eu me importo Você parece estar cansada Vamos voltar para o seu quarto Se precisar de um abraço Ou alguém que te escute Eu estou aqui Ok Eu não vou precisar Eita O filho ficou lá Só escutando Continua Uou Gente Mano É muito louco Ver todas as histórias Se encontrando Sabe Cara Eu fiquei tanto tempo Sem assistir um amor roubado Que agora Está tudo se encaixando Muito louco isso Inclusive O Yuki aqui Ele ainda está grávido E O episódio que a gente assistiu De ele já tendo Bebê e tudo mais Que o Nathan nasceu Velho Muito da hora Ver esse encaixe E ver como é tudo feito Perfeitamente Para se unir Sabe Muito muito Legal mesmo Espero que vocês Estejam gostando Deixar muito like Compartilha com seus amigos Se você tiver alguma outra Historia para estar me recomendando Comenta embaixo Para a gente estar redindo juntos E vamos esperar a continuação Que eu já estou muito curiosa Para ver o que vai acontecer Nos próximos episódios Muito obrigada a todos Vocês que se tiram E até o próximo vídeo Fui